Fala galera, aqui é o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo, dessa vez estamos aqui no quadro no canal Quanto Ganha Youtubers, dessa vez estamos aqui no canal da Camila Loures, a pedido de várias pessoas a gente vai estar fazendo Na verdade eu não sei se foi muitos comentários, eu vou ter que ainda tirar os prints aí das pessoas que pediram E a gente vai estar fazendo aqui, quanto que ela ganha aqui no Youtube com o Google AdSense, tá? Lembrando que a gente não vai mostrar o ganho real, até porque só quem sabe o ganho real é apenas a pessoa Ou apenas o administrador da conta, que no caso é a pessoa que é Youtuber e dono da própria conta dela, tá? A gente faz um ganho estimativo de acordo com as informações que é informada no Social Blade, que é o site do Social Blade, tá? Lá é informado as visualizações, é calculado em cima das visualizações a estimativa do ganho com o dólar Que é o CPM, a cada que é o custo por mil de visualizações, e lá informa tudo já de forma pronta pra gente, tá? E é um site aberto e é público, onde é consultado por todo mundo, todo mundo tem acesso Inclusive os próprios Youtubers também utilizam muito aquela plataforma que é atualizado mais rápido, tá? Então bora aqui pro vídeo e vamos começar Já vamos aqui pros vídeos, já vamos ver os vídeos mais recentes aqui 35 minutos atrás foi postado o vídeo dela aqui, respondendo as suas perguntas Tem 122 mil visualizações Um vídeo que foi postado aí há 4 horas atrás, tem 334 mil visualizações Pastel, pastelzinho, pastelzão Terceiro vídeo aqui que foi postado 21 horas atrás Quem faz melhor foto nos cômodos da nova mansão Loures, né? 883 mil visualizações Vamos classificar agora pelos vídeos mais antigos pra gente saber qual foi o primeiro vídeo que foi postado aqui no canal dela Primeiro vídeo aqui, ó, 5 anos atrás Camila Loures, bolo arco-íris 2,5 milhões de visualizações Segundo vídeo aqui que foi postado, 5 anos atrás Camila Loures na minha casa, hashtag 1 635 mil visualizações E o terceiro vídeo aqui, 5 anos atrás Nós, 3 perguntas e resposta 1,1 milhões de visualizações, tá? Os 3 vídeos aí, ó Só esse aqui que atingiu milhões, né? No caso, 1 milhão Mas esse aqui chegou 1,1 milhões E esse primeiro aqui chegou 2,5 milhões também Vamos classificar agora pelos vídeos favoritos Pra gente saber qual foi os vídeos que tiveram mais acesso Mais visualização Mais clique aí pelas pessoas, né? 5 meses atrás Camila Loures, feat MCWM Bambolê 20 milhões de visualizações Provavelmente é uma música, né? 2 minutos e 14 é uma música Segundo vídeo aqui, 3 anos atrás Camila Loures, eu vou arrasar Clipe oficial, 16 milhões de visualizações Segundo vídeo aqui, né? Terceiro vídeo aqui, 2 anos atrás 24 horas na piscina 12 milhões de visualizações São vídeos aí que passaram Fácil, fácil Dos 10 milhões de visualizações Tá? Os 3 vídeos mais acessados No canal dela, né? Só o primeiro aqui, ó Já chegou nos 20 milhões, né? Já passou Já fez o dobro dos 10 milhões, né? Tá com 20 milhões atualmente Já deixei aberto aqui também No Social Blade, galera O canal dela, Camila Loures Como vocês podem ver E como eu falei pra vocês Esse é um site público Todo mundo tem acesso As informações são públicas E as informações públicas Eu tô apenas repassando Para as pessoas O ensinamento que eu sei Para calcular aqui Lembrando Não adianta falar Que você sabe Mas tem muitas pessoas Que não sabem Muitas pessoas que gostariam de ver E é por isso que os vídeos Tem like As pessoas gostam E pede mais Então eu vou continuar gravando, tá? Quem não quiser Se a pessoa tá incomodada E nunca assistiu o vídeo Apenas saia do vídeo Não precisa dar dislike no vídeo Simplesmente saia E pronto, tá? Mas eu vou deixar esse vídeo aqui Para as pessoas Que realmente querem aprender E tem curiosidade em saber Então, como vocês sabem Já tô aqui no canal Da Camila Loures No site do Social Blade, né? Aqui, ó Social Blade Camila Loures Uploads Que são a quantidade de vídeos Que foi enviado no canal dela Até o dia de hoje Foi enviado 1636 vídeos Até o dia de hoje A quantidade de vídeos, né? Quantidade de inscritos aqui 11.800.000 inscritos Até o dia de hoje Quantidade total de visualizações 2.450.199.225 views O total de visualizações Que tem contando todos os vídeos Que ela postou no canal dela Até o dia de hoje, tá? Canal do tipo brasileiro Categoria do entretenimento E foi criado dia 27 de maio de 2014, tá? Já faz um tempinho aí Que tá no YouTube Categoria aqui Que é a grade dela Aqui no Social Blade A classificação do canal dela É o A O verdinho, né? O A já verde Vou abaixar aqui um pouco pra vocês Aqui é informado O crescimento diário, ó, né? Como vocês podem ver Dia 20, 21, 22, 23 E assim por diante Até o dia 2 Já tem os dados aqui Do dia de hoje, né? Aqui embaixo tem a média A média do crescimento diário aí Do canal dela Tem um crescimento aí, ó Diário de inscritos De 6.660 inscritos por dia Tá fazendo uma média De visualização diária De 4.544.694 views por dia, tá? E tem um ganho diário De 1.100 dólares no mínimo Até 18.200 dólares por dia Lembrando que eles recebem dólar E o ganho sempre tá entre O mínimo e o máximo, tá, galera? Aqui em semanal A média semanal Tem 46.600 inscritos novos por semana E tem uma média de visualização semanal De 31.812.858 views por semana E o ganho aqui dela semanal Gira em torno de 8.000 dólares Até 127.300 dólares por semana Os mesmos valores que tá lá em cima Que é onde eu vou tá mostrando pra vocês Com mais calma Que é onde a gente vai utilizar Esses valores também Pra calcular quanto que ela ganha No YouTube, tá? Baixando aqui pra baixo Como vocês podem ver Tem um gráfico Onde é informado De forma gráfica, obviamente, né? Todos os meses O crescimento do canal dela Primeiro gráfico aqui É informado as visualizações Desde aí, ó De julho de 2017 Até maio de 2020 Todo mês aqui é informado Esse gráfico Pra você ter um parâmetro Mais visual, né? E aqui de baixo A mesma coisa Porém, é um gráfico Que é informado A quantidade de crescimento De inscritos com o canal Todo mês Mesma coisa Desde julho de 2017 Até 2020 Maio de 2020 Voltando aqui pra cima A gente chegou aqui em cima Então, galera Na parte superior da tela Aqui do Social Blade Nos últimos 30 dias Ela teve um crescimento aí, ó De 200 mil inscritos novos Nos últimos 30 dias Aqui aparece Que nem cresceu E nem diminuiu A quantidade de... Em comparação ao mês anterior Tá 0%, né? E aqui tem um gráfico Pra você visualizar melhor A quantidade de inscritos Que teve todo mês, né? E do lado direito Como vocês podem ver, galera Tem aqui a quantidade total De visualizações 136.341.000 visualizações Nos últimos 30 dias, tá? Teve um crescimento aí, ó De 2.8% Em relação ao mês anterior Comparação do mês anterior Com o mês atual Que é esse aqui Nos últimos 30 dias, né? Que é esse valor aqui Teve um crescimento de 2.8% E aqui a mesma coisa Tem um gráfico mais reduzido Pra você visualizar melhor Todos os meses A quantidade total De visualizações De cada mês Especificamente, tá? Aqui no caso Tem o ganho dela Mensal e anual Lembrando que o anual É multiplicado só por 12 Aqui pra você saber Porém A gente vai utilizar O ganho mensal Aqui pra gente calcular, tá? Ela tá ganhando 34.100 dólares Por mês No mínimo E até O ganho dela Pode variar Até 545.400 dólares Por mês Lembrando, galera Que o ganho Varia entre esses dois valores Aqui que eu falei, tá? Entre o mínimo E o máximo Aqui que é informado No Social Blade A gente não tem como Saber exatamente A não ser o dono do canal A própria pessoa, tá? Mas eu sempre calculo Com o menor valor Pra não ter erro Lembrando que é daqui Pra cima Que é o ganho Dos youtubers Lá, né? No caso Na plataforma do YouTube Então a gente vai calcular Aqui com o menor valor Já deixei aberto Aqui também no Word A tabelinha Aqui tudo montadinho Já Um dólar hoje A gente precisa saber Quanto que tá valendo O dólar hoje Já deixei aqui no Google Também Vou dar uma atualizada Aqui pra vocês verem Que não alterou O valor do dólar 5,22 do real brasileiro Vamos voltar aqui E vamos colocar já aqui, ó Vamos já colocar aqui Que tá valendo o dólar hoje 5,22 Já deixei a calculadora Aberta aqui também Ganho mensal em dólar A gente vai utilizar O menor valor Como eu falei pra vocês Que é o 34.100 dólares 34.100 dólares Aqui a gente precisa calcular Qual que é o ganho mensal Em reais, tá? Primeira coisa Pra gente calcular Quanto que tá valendo O dólar hoje Então a gente vai colocar Ali na calculadora 5,22 Que é o valor do dólar Que tá valendo hoje Vezes o valor Que foi informado ali No Social Blade Que é o menor valor Que a gente vai calcular Que é de 34.100 dólares, tá? Igual 178.002 reais Por mês, tá? Vamos vir aqui embaixo Ganho anual Pra gente calcular o ganho anual A gente vai pegar O 178.000 reais 178.002 reais Vezes 12 Já que são 12 meses O período de um ano, né? Então por ano Ela tá ganhando 2.136.024 reais Tá, galera? Então só recapitulando Aqui com vocês O ganho mensal dela em dólar Segundo o Social Blade A gente pegou o menor valor Pra não ter erro No cálculo 34.100 dólares A gente já colocou aqui O valor mensal em dólar 34.100 reais 100 dólares, né? E o ganho mensal em reais Tá de 178.002 reais Porque a gente pegou Esse valor aqui do dólar E multiplicou quanto Que tá valendo o dólar hoje Que é 5,22 Deu 178.002 reais E o ganho anual A gente pegou esse valor aqui E multiplicou por 12 Já que são 12 meses O período de um ano Desde janeiro até dezembro São 12, né? Então são 12 meses E a gente multiplicou por 12 Pra gente saber Qual que era o período de um ano Se ela manter o ganho Sempre ganhando esse valor Obviamente, galera Que vai ter variação Porém a gente calcula Sobre a média, tá, galera? Então a gente calculou a média Se ela manter um ganho Nessa faixa Ela vai ter aí, ó Mais de 2 milhões No final do ano Tá, galera? Então se ela ganhar menos Por mês Em um mês Obviamente que ela vai ganhar Menos lá no final E se, obviamente Se ela ganhar mais Ou até mesmo Se ela ganhar menos E no outro mês Ela ganhar mais Vai compensar E ela vai tá ganhando Basicamente a média Que foi calculada Aqui hoje, tá? Então é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado Comentem aí embaixo Qual que é o próximo youtuber Que vocês querem ver aqui no canal Quanto ganha youtubers Que eu vou gravar pra vocês, tá, galera? Se vocês já comentaram Pedindo em algum outro vídeo De um youtuber de vocês Fiquem calmos Que eu vou começar a gravar Três vídeos agora Desse quadro aqui no canal Pra mim dar conta De gravar todos os pedidos De vocês Porque é muito pedido Que eu tô aqui na lista Eu tô com uma lista gigantesca Inclusive Porque a galera pediu Vários youtubers mesmo E eles querem muito ver aqui Então eu vou ter que postar Três vídeos por semana A partir de semana que vem Eu já quero postar Três vídeos aí Pra mim compensar A quantidade de vídeos Que eu vou ter que postar As informações Que eu vou ter E ir repassando pra vocês, tá? Então já vai deixando O seu like aí No vídeo que é muito importante Pra me incentivar A trazer outros vídeos Aqui no canal como esse E também outros vídeos Novos, cada vez mais Inovando aqui Pra vocês, tá? Também me segue no Instagram Deixa aparecendo Meu Instagram aqui na tela Que é muito importante Pra você sempre acompanhar E sempre ficar por dentro De tudo, tá? Também se inscreve no canal Pra gente chegar aí A meta de 3 mil inscritos Com o canal Falta muito pouco Pra gente chegar Então eu preciso Da ajuda de todo mundo Compartilhando esse vídeo Apenas pra um ou dois Amigos seus Pra vir conhecer o canal E se inscrever E fazer parte dele, tá? Então é isso Falou, até a próxima Tchau! Tchau!